E foi enterrado no fim da tarde de hoje o corpo de Diego Souza Maceno, de 30 anos. O homem, que era portador de necessidades especiais, morreu horas depois de ter alta da Santa Casa de Rio Preto. A família acredita que ele não poderia ter sido liberado do hospital. Diego ficou internado dentro do banheiro da Santa Casa, porque não havia um quarto para ele. Assim que ele saiu do hospital, a família registrou um boletim de ocorrência. Um vídeo gravado pelo celular mostra o local onde ele ficou internado. A assessoria de imprensa do hospital informou que ele foi liberado e teve alta porque apresentou melhoras.